É impossível, bosta, errei duas facadas no cara, foi meio que um show de horrores, mas né, tá bom. Caralho, matou muito. Devagar, acelera. Tá bom, matei mais. Calma. Mano, eu não estou vendo. Olha que eu estou. Matei porque tô puto. Nossa, cara. Matei porque tô bravo. Caralho, eu tava do lado dele. O cara já tá em choque, né? É verdade. Pra ficar esperto, os caras acham que é bagulho. Meu Deus. Ah, tá aqui na minha frente. Pai, para! Tá aqui, nada. Partiu a boba! É bosta. Guys, guys, o que é isso? Cara, isso aqui é aula, guys. Isso aqui é aula. É aula, mano. É aula no joguinho, meus parceiros. Olha que legal. Eu vou pegar os meninos todos de costas aqui. Ai, é delícia. Ih, que é isso, meu parceirinho? Batei dois, guys. Vamos? Vamos, guys! Eu tô muito enferrujado em FPS, velho. Mas sim. Uhuhuhu! Ah! Ah! Uhuhu! Guys, meu Deus. I, 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 I. Partiu a boba! E morreu. Eu matei dois... Mano, o que foi isso, meu filho? Baguncinha. Desculpa. Foi, 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 foi. Nossa, o maluco tava na tua frente. Cara, eu sou global nessa bosta, inferno, cu. Certo, pode clipar sem medo. Eu tô aqui, eu tô jogando, né. Desgraçado, eu vou clicar você na próxima. É tiro, Cátia. Pois é, eu me assustei. É, bicho, é. É, beijar na boca, tá ligado? E jogar na parede. E puxar cabelo, tá ligado? Eu ia falar transar e tal, mas não achei o jogo ainda, mano. É tabuleiro essa porra? Alguém me explica, mano. O mais perto que eu cheguei de saber o que é transa foi quando eu joguei Twister no... Oi? Vocês lembram do Twister? Das bolinhas no chão? Foi o mais próximo, assim. Ih, que coceiro! Oh, meu goio. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que? E eles dizem, O que? O que? O que? O que? Por que é a natureza humana? Por que, por que você não pode acreditar nisso? A gente tentou mandar um... Mata! Partiu a bomba! Nossa, tomou na bença! Toma! Cara, tentou me matar na faca, brote! Esse é o tal do mula! Que que é isso? Que audácia é essa desse... Mano, eu tô com uma doze aqui, raio laser... Eita porra! É do balacubaco! Ixi! Partiu a bomba! Pokémon! Vai, filhão! Pó clipar! E morreu! Ó, tô! Guarda, guarda essas três kills aí, só pra... tá ligado? Só pra... sabe? Pra mostrar aqui, né? Mata! Sei lá, a gente, né? Um big beijo! Ó, ó o cravadinho! Ah, caralho, velho! Tô todo mundo ali, mano! Porra, Renato! Calma, eu tô indo pela costinha! Peguei um... Pá! Vou matar o cara aqui, mano! Boa, Renato! Que lá, irmão! A gente tá aqui na habilidade, tá ligado? Falei, mano! Confia no Renato! Já quis apertar a B pra fazer a dancinha! É! Nossa, que bala que eu dei no cara! É verdade! Nossa! É, não dá! Isso é meio que... Melhor! Caraca! Os dois indo lá! Aí, tá aí, Renato! Tá! Não importa quem somos! O que importa é o nosso plano! Você deve ter respeito a minha autoridade! Porra! Aí! É isso, ó! Aí, cara! Sai daqui, seu cachorro! Se forem se masturbar, sempre uma orelha pra fora do fone, tá? Pra vocês escutarem o corredor, pra garantir que a mãe não vai pegar vocês com a mão naquilo! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Não que tenha algum problema, até porque foi ela que fez aquilo, mas eu acho que ela não tem que ver o que você está vendo, né? É, ué! Porque, né? Privacidade, né? Se você quer, né? Se masturbar com aquelas coisas... Né? Cada um na sua, né? Tchau! Tchau!